A longa estiagem que assola o semiárido mineiro fez com que 135 municípios decretassem situação de emergência por conta da seca. Um deles é Glaucilândia, no norte de Minas, com menos de 3 mil habitantes. Lá, muitas famílias são abastecidas por caminhões pipa, minha gente. A nossa equipe mostra agora o drama dos moradores que convivem com o problema. Balança aí. A realidade aqui de água é precária. Se não for o caminhão pipa da nossa cidade, a gente passa uma situação muito difícil. O relato da auxiliar de limpeza é por conta da longa estiagem. A moradora de Glaucilândia, no norte de Minas, sonha ver um dia a água saindo pela torneira. Na cidade com menos de 3 mil habitantes, o abastecimento de água tem chegado assim, na casa de pelo menos 400 famílias. Eu tenho muitos animais, eu tenho muitas plantas e às vezes passa sede. Por quê? Se não for o caminhão, a gente não tem água e não está tendo chuva, né? Então a gente tem água aqui só através do caminhão pipa. Falta muita água aqui. Só tem água quando o caminhão pipa chega e coloca para a gente. Caso contrário, e a chuva, né? E agora a gente não está tendo chuva, é só através do caminhão pipa. O caminhão pipa foi a solução encontrada para matar a sede dos moradores e animais desse chacriamento que fica na zona rural. Desde o mês de maio, o município está em situação de emergência por conta da seca. Os impactos da estiagem são praticamente incalculáveis. Eu percebo na cidade, sobretudo, o déficit hídrico, o abaixamento da água, tanto as águas superficiais como as águas subterrâneas, né? A falta de água, principalmente na zona rural, que é abastecida por osso tubular, né? A diminuição da precipitação e, sobretudo, a perda, né? Perda de pastagem, de lavoura. O local onde passava um rio, hoje serve de estrada para esse produtor rural. Ironia do destino, a seca fez o nome, Rio das Pedras, combinar com a paisagem atual. Muito diferente de anos atrás, como conta seu Nilson. É aqui que eu criei minha família, comendo peixe daqui dentro do rio. Buscando água aqui, minha esposa mesmo buscava água aqui. E aqui, a gente podia contar a quantidade de peixe dentro do rio. Um relatório elaborado pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas, o IGAM, mostra que a vazão dos rios em Minas tende a baixar ainda mais nos próximos meses. Isso porque o período das águas, que começou em agosto do ano passado e terminou em março desse ano, teve pouca chuva. Essa é uma das consequências do fenômeno El Ninho, que nesse ano vem tendo forte influência no clima do Brasil. Mas especialistas acreditam que a ação humana também contribui com as mudanças climáticas. É a ação nossa dia a dia, a nossa falta de respeito com o meio ambiente, que vem causando essa questão, sobretudo o desequilíbrio ambiental, e que temos enfrentado nesses últimos anos. A variação do clima, diminuição da precipitação, mortandade de espécies, e culminando também com a perda econômica para as famílias. Assim como em Glaucilândia, a falta de chuva tem feito a história se repetir em outros 134 municípios mineiros, que também decretaram situação de emergência por conta da seca. A maior parte deles fica aqui no norte de Minas. Cidades dos vales do Jequitinhonha e Mucuri também entraram para a lista nos últimos dois meses. Em alguns municípios, a Defesa Civil tem distribuído água potável e cestas básicas. A convivência com a seca já faz parte da vida dos moradores do semiárido mineiro. Apesar das dificuldades pela falta d'água, a esperança é sempre de dias melhores. Eu acredito que é possível reverter essa situação, não só com as políticas públicas, mas também com a participação de todo cidadão. Todo cidadão tomar sua consciência e fizer a sua parte para reverter essa questão. Está nas nossas mãos. Eu digo que não está só na mão do poder público, está na mão de cada um de nós, cidadão do município. Dói muito, assim demais, a gente veio por causa disso. Porque, igual está vendo essas lajes aqui, meus filhos faziam uma represinha de lajes assim. Um poço desse, tinha vezes, numa época dessa, estava cheio de água. Aí a pessoa vinha, tomava banho naquela água limpinha. Agora, hoje em dia, a pessoa chega num rio, anda de fora a fora. O rio está tudo desse jeito. Então, hoje em dia, de certos tempos para cá, a gente está sentindo falta, é isso. Mas, às vezes, ficou na história. Ficou na história, porque o rio, hoje em dia, está nessa posição que a gente vê que está. Algum porcinho que está tendo uma aguazinha, mas não está tendo água. O rio está quase tudo seco. Mas, de acordo com essas areias, vai juntando no rio, vai só aterrando. O rio só está aterrando, aterrando, aterrando. Tem lugar que a gente ainda encontra algum porcinho. Mas, tem lugar que está tudo desse jeito, assim. Quanto drama, né, gente? Quanto sofrimento. Minha mãe sempre falava. A gente vive sem luz. A gente acende uma vela e sobrevive. Uma candeia, um lampião. A gente vive sem carro. Vai de bicicleta, vai de pé, vai no lombo de uma priá. Não tem problema. A gente te dá um jeito. A gente não vive sem água. O bem maior não tem como, gente. Ninguém vive sem água. E quanto sofrimento. Pessoas que, às vezes, têm que caminhar léguas com latas d'água para poder buscar em açudes com pouca água, com nível baixíssimo, para retornar para casa, para tomar banho, para cozinhar, para cuidar das crianças, para cuidar dos idosos também. Mas, muito sofrimento. É rezar para que a situação volte a melhorar. A chuva volte a cair. Para encher os açudes, os rios, para que a água volte a correr com abundância e que essas pessoas possam ter como usufruir desse fim maior que a água. Então, vamos lá. Tchau, tchau.